Olá, meus companheiros, meus companheiros, começando o novo vídeo pra vocês, e é o seguinte, agora eu tô voltando com tudo, passei um tempo sumindo porque tava renovando minhas coisas, ajeitando minhas coisas, organizando minha vida direitinho, mas agora voltei com tudo, tô muito feliz, vocês tão me apoiando bastante também, sempre dizendo, Embu, tinha que voltar, lógico que tava na hora de voltar pra vocês, vocês sentem saudades do Embu, do meu nordestino, obrigado vocês tão apoiando a gente sempre, Embu tem que voltar mais, calma, vamos voltar com tudo agora, tem novos projetos na minha vida vindo, muitas novidades também, e é o seguinte, e agora a gente tá indo, e sou o Zé do Egito, tamo indo lá comer uma galinha, e sabe quem eu tô indo conhecer lá? O pai da Galega, o pai da Galega, já fui conhecer minha mãe, já conheci sua mãe, já conheceu todo mundo, agora conheci o sogrinho, porque o sogrinho vive em Cuiabá, como ele trabalha com político, e ele tá uma temporada em São Zé do Egito, porque é a terra, a poesia. E se seu pai não gostar de mim? E se seu pai não gostar de mim? Será que vai gostar? Quem não vai gostar dessa pessoa maravilhosa? A mãe dela vai se comprar desse comadre, você entende? A mãe dela tá com a cachaça que eu tomou, mas quem comprou, não, não, tá nos histórios não, vou botar um taquinho aqui na edição, pra você entender a resenha que aconteceu ontem, assista aí, assistiram, vocês viram a resenha que aconteceu ontem, não foi massa não, pra você ver que a raiva tá outra, tamo indo comer a galinha, mas tamo indo conhecer um amigo nosso aqui, que é Clebinho também, que já foi cantor. É, porque ele vai fechar também um negócio aqui, né? Um negócio, isso, uma parceria. Tanto a parceria. Com certeza. E é muita parceria, muitos projetos, muito trabalho. Galega, e é o seguinte, e quem quiser fechar parceria com a gente, que não sabe como fechar, vou deixar um e-mail exclusivo, que é arroba tropa do imbu, 6, arroba gmail.com. Vai estar aparecendo na descrição, ou então aqui na tela pra vocês, pra vocês entrarem em contato, fechar jovem, pra publicidade, quiser expor de teu negócio junto com a gente, a gente não quer dinheiro seu, nada. A gente quer fazer uma coisa que a gente cresça junto. Tanto eu, como você, empresário, empreendedor, o que seja. Tô junto pra vocês. Enfim, mudando de assunto, vamos lá com a São José Legit, vamos comer a galinha, mais ela. Vamos lá com a galinha. O próximo vídeo vai ser nós comendo essa galinha, com o sogrinho. Será que o sogrinho vai gostar de filmar ele? Vai, vai sim, que ele gosta da resenha. E nós vamos fazer uma viagem muito massa agora, esses dias que eu não vou contar pra vocês. Vai vir muitos conteúdos, muitas surpresas. Cidade Nova, muitas coisas. Família, você tem um irmão autistinha, eu tô feliz, já era feliz, macho. E agora eu tô feliz mais ainda, mais ainda, 100%. Então acompanha, vem muitas coisas. Próxima parada agora vai ser em Princesa Isabel, que eu tô mostrando pra vocês. E acompanha aí. Tamo chegando já já em Princesa Isabel, e lá a gente começa, não é isso? Sim, amor. Mas antes de tudo, deixa o quê? Vamos deixar o link, né? Pra eles curtirem. O like, se inscreve. Aê! Ela vai aprender. Porque tem uns comentários que dizem, porque ela não vai abrir um canal pra ela, tá dando muito bom. Porque eu não vou abrir, como ela tá andando muito junto comigo, vamos focar em um. Focamos em um. Focar em um e quando tudo estiver mais bem enganjado, a gente abre um pra ela do zero. Sim, vamos abrir. Não é isso? Porque quando ela viajar, que a gente vai ficar viajando pro canto, pro outro, mas ela não tá sempre se colando também. Tá junto. Vocês vão perder nada. Aqui vai ser cada capítulo. Vai vir muita produção. Aqui é pra vocês não ficarem sem conteúdo, mas vai vir muita produção aqui. Boa pra vocês. Vai vir um negócio muito massa, que vai explodir, né amor? Vai sim. Não é isso? Nuvidado, né minha gente? Nuvidado, nuvidado. Que ninguém sabe, ninguém estraga. Vamos deixar em off por enquanto. É bom que vocês fiquem na expectativa e na curiosidade. Então meus companheiros, acompanha. Próxima parada é Princesa Isabel. Até lá e acompanha. Top, já tamo aqui, não ganhei lá em Princesa Isabel, porque a gente tá com muita fome e avexando. Hoje ela vem me mostrar os terrenos que ela tá construindo. Cadê os terrenos? O que eu achei aqui no terreno, isso aqui é um pouco desigual, né? Sai cá. Faz assim, faz uma planagem, né? É. Faz uma planagem, mete aço. Ó, estão lá embaixo. Ei macho. Ei macho. Tem um cachorro aí que tá na corra. E eles meteram um cachorro aqui, ué. E é pra não mexer mesmo, hein galera? Olha esse terreno. E aí tá lá embaixo. Tu tem que comprar umas botas, macho. Eu falei pra tu comprar umas botas. Eu peguei naquela hora que o celular esquentou. O que tá quente pra bichoca. Não, tem que comprar umas botas pra ficar andando junto e no padrão, macho. De você, fazendeiro. Tu não virou fazendeiro agora? Pronto, já vai pro caras me filmar, mas aqui, me filmar assim. Como é? Não era pra não vir de bota, né? Uma mulher, vim de sapato alto, achando que tá na Espanha. Agora tem pau pra bichiga, essa roça, essa curra dela. Pau pra pé. Amor, não é nem pra ser roceira, né? Dá não. Dá umas botas pra não vir. Ó, de salto alto andando, ó. Um monte de terra pra poder andar. Deu pra cantar? Tá vendo? Filmeira, tá desligando já, porque o celular tá esquentando. Mas enfim, se o like se inscreve, tudo igual vocês, acompanha o restante. É isso, vamos com Deus. Não tá dando pra gravar porque o celular tá muito quente, tá muito quente. Não sei porquê. Tá quente demais, ó. Não sei o que passa, que é um celular de um ano. Só o meu? O céu esquentou. O meu celular desce, ali sem bateria. Eu não sei que tanto das pais que gastam a bateria do celular, né? Não leva pro outro lado, né, minha gente? Isso aqui é outra coisa. Isso aí já é outra história. E do jeito que o povo aguenta tirar a ondinha, né? É. Vocês são ruins. Ai, você, nesse sol, nesse calor, sem um chapéu, sem uma bota. Ai, não segura nesse pau, não dá. Eita, meu amigo, acompanha aí. Vem muitas cores novas pra vocês. No nome de Jesus velho é tudo certo hoje. Pra gente já alinhar. Alinhar é a questão que a gente não fazia aí. Desculpa pra vocês. Boa, meus compadres. Vem até de chinela. Roupa branca. Não sei pra que é grudento, quer andar de roupa branca. Não sei pra que mesmo. E aí, se acompanha, deixa o like. Se inscreve, tudo bom pra vocês. E até a próxima. Fica com Deus, hein? Fica com Deus, hein?